Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink. Tô vindo aqui fazer mais um vídeo, um pouco polêmico, falando sobre tretas da FGC. E você deve ter percebido que eu tô fazendo bastante desses vídeos ultimamente. É porque eu basicamente tô cansado, velho. Eu tô cansado das pessoas ficarem falando tanta merda de mim na internet, tanta merda de mim dentro da comunidade. E eu só ficando quieto, só aceitando, só de boa, só engolindo, só quieto na minha, sem falar nada. E as pessoas falando merda, falando merda, falando merda, falando merda. Eu nunca vou lá no meu lado. Então, tudo que tá entalado na minha garganta, tudo que eu tô tentando engolir nos últimos anos, eu tô querendo soltar pra fora agora e falar pra vocês. Porque eu acho que eu tenho esse direito. Sou tão atacado na FGC que eu acho que eu tenho esse direito de pelo menos me defender e mostrar o meu lado pras pessoas. E agora, nesse vídeo, eu quero fazer meu lado sobre a treta que eu tive com o Rioran. Porque já teve casos de um babaca, por exemplo, falar Ah, o Blue Link treta todo mundo. Ele é tão tretado que ele brigou até com o Rioran, que é super na paz. E, mano, um babaca desse falou isso. E, mano, eu vou contar pra vocês o que aconteceu entre mim e o Rioran que fez com que eu parasse de ter contato com esse cara, bloqueasse esse cara em todas as redes sociais e não quisesse mais falar com ele. Bom, pra começo de conversa. O Rioran, pra quem não sabe, é um streamer famoso na comunidade. Relativamente famoso na comunidade. E teve uma época que ele pedia pra pessoas que manjavam de alguns jogos fazer narração pra ele, fazer comentário no stream dele. Provavelmente ele ainda faz isso. E nessa época eu me voluntariei pra fazer narração de jogos como Blast Blue, Tekken, por aí vai. Jogos que eu entendi alguma coisa. Aí eu fiz a narração pra ele do Tekken 7 na EVO Japão 2019, no restring que ele fez oficial na EVO Japão 2019. Beleza, correu tudo tranquilo. Depois ele ia fazer um restring de um torneio de Blast Blue Cross Tag Battle e ele me convidou pra fazer a narração. Beleza, tranquilo. Fui lá, falei, aceitei e me preparei. Faltando 20 minutos pro stream começar. 20 minutos pro stream começar. Ele chegou e falou, ah não, Bluelink, eu achei um outro narrador, o cara é streamer, o cara é famoso e tal, eu vou fazer com ele. Ele chegou e falou, não, vou fazer com esse cara. Faltando 20 minutos pro stream começar, voltando 20 minutos pra começar a narração. E eu falei, porra, mano, mas a gente já tinha combinado, eu já desmarquei compromisso pra poder ficar aqui no horário, não sei o que. Aí ele, não, cara, foi mal, não vai dar, eu vou fazer com esse cara aí mesmo. E é isso, e saiu da conversa. Me deixou lá, sozinho. Agora você imagina, eu ter que me preparar pra fazer o stream, preparar, tirar tempo do meu tempo lá, tipo, arranjar um tempo, desmarcar compromisso, me preparar, tudo certinho, pra depois, 20 minutos antes de começar o negócio, o maluco chegar e falar, ah não, botei outra pessoa no lugar de você. Porra, tomar no cu, né? Aí eu falei, tá, beleza, se é que o cara vai ser cuzão assim, eu não vou fazer stream mais com ele. E eu não fiz mais stream com ele, e quem dera, tivesse morrido aí a situação. Quem dera, fosse só isso. Porque isso aí já não é tão grave, não é assim grave de você falar que vai banir a pessoa e nunca mais vai falar com ela. Mas aí depois aconteceu outras coisas. Em 2019, eu trabalhei, 2019, 2020, no caso, eu trabalhava com um editor de vídeos, que fazia edição de vídeo pra mim. que ele fazia edição dos vídeos do meu canal. Eu pagava pra ele, pagava bem pra ele, pagava mais de 100 reais na época, 100, 150 reais por vídeo. E ele fazia edição pra mim nos vídeos do canal. Eu não vou contar quem é, por respeito à privacidade, mas é um editor que eu gosto pra caramba do cara, e ele faz um trabalho excepcional, exemplar, e eu recomendaria pra qualquer um. Aí, beleza. Em 2020, no começo de 2020, tá, por março de 2020, a Capcom fez uma cagada no Spider 5, em que, basicamente, um hacker, ele entrou no código do jogo, corrigiu o netcode rollback do jogo, e lançou o netcode com o netcode corrigido, um mod corrigido, pra comunidade, pro pessoal poder jogar. E beleza. E a gente tava esperando pra ver o que a Capcom ia fazer, se a Capcom ia corrigir o netcode, porque, segundo o hacker, que fez isso, era só, tipo, você mudar 20 linhas de código no jogo, e ele já tava com o netcode funcionando. E ele já era pra estar funcionando desde sempre. E a Capcom, ao invés de corrigir a porra do netcode no Spider 5 com isso, eles reverteram o que o cara fez, lançaram um update que reverte o que o cara fez, e impossibilita de você jogar com o netcode do cara. Aí, quando eu vi isso, eu fiquei puto, né? Tipo, falei, porra, a empresa, o cara mostrou que a empresa tá sendo preguiçosa, preguiçosa, a empresa vai lá, faz um desrespeito com os fãs, fazendo um negócio mais preguiçoso ainda, e o pessoal continua jogando. Aí eu pensei o mais básico do capitalismo, o básico do básico do capitalismo. Se uma empresa tá fazendo merda, se uma empresa não tá fazendo uma coisa que vocês não gostam e tal, tá fazendo besteira, boicota ela. Não compra coisa dela, não dá apoio a ela. Que nem o pessoal aí, o pessoal fala tanto que não fala, ah, eu não vou comprar jogo da Nintendo, porque não tem tradução pra PTBR. Pra mim, o que a Capcom fez era muito, era muito mais fácil do que fazer a tradução de um jogo, e eles estavam fazendo um desrespeito na cara dura na frente dos fãs, e os fãs, ah, meu Deus, a Capcom é gloriosa, puta que baril. Ah, se fuder. Aí eu cheguei lá no Twitter, e postei falando, porra, velho, vocês continuam jogando o jogo da Capcom, sendo que tem trocentos jogos de luta aí na comunidade, que vocês podem estar jogando, que tem concorrente e tal, vamos jogar outro jogo, vamos fazer alguma coisa decente, vamos mostrar pra empresa que vocês não toleram esse tipo de coisa. Aí quando eu falei isso, mano, surgiu gente de não sei quantas comunidades aí, comunidade do Street Fighter, de jogo anime, de jogo 3D, querendo me cancelar, velho. Os caras fizeram um monte de meme indireta, piadinha, me cancelaram total, me quiseram me... quiseram me retirar da cena total. Inclusive até hoje eu tô com isso entalado aqui na boca, por causa de um... Porque a pessoa que começou isso, o Chuchu, era uma pessoa que eu considerava como um amigo, tá ligado? Aquele pau no cu, ele começou essa bosta toda, porque ele que veio falar comigo no... no Twitter inicialmente, depois me bloqueou, aquele idiota. Mas enfim, daí eu fui cancel... meio que cancelado pela comunidade mesmo, tipo, passaram dois dias falando merda de mim, por causa do que eu falei, o básico do básico do capitalismo. Qualquer um que entende capitalismo sabe o que eu tô falando, que é normal. E falavam, ah, mas os jogos do Blue Link, que os jogos que o Blue Link joga, não tem Netcode melhor que o Fighter V, não tem rollback. Sendo que hoje em dia, dos jogos que eu jogava na época, só o Under Night Inbreath não tem rollback. Todos os outros tem. E eu trabalho num jogo de luta que tem rollback. Pois é. Aí beleza, por que eu tô falando de tudo isso aí, dessa situação? Porque, passado uns seis meses de que isso aconteceu, há uns seis, oito meses que isso aconteceu, o editor de vídeo que trabalha comigo, que trabalhava comigo, esse cara que trabalhava comigo, ele chegou pra mim e falou, olha, o Rioran, quando aconteceu essa situação aí do... de talent cancelando, ele tentou manchar a sua imagem, cara. Ele chegou pra mim e falou, cara, não trabalho com o Blue Link porque o Blue Link é má influência, o Blue Link é má fé e o Blue Link a gente tem que se distanciar dele. O Rioran falou isso de mim pra esse editor que trabalhava comigo, velho. E o editor basicamente mandou o Rioran se fuder, tá ligado? Ele continuou trabalhando comigo. E ele me contou essa história. Aí depois, quando ele me conta essa história, beleza, né? Fiquei meio pasmo com isso, chocado com isso, que o cara chegou a um nível tão baixo assim de falsidade. Aí depois, passa um tempo, o Rioran me segue no Twitter, o time Rioran me segue no Twitter, o time Rioran me segue no Facebook, como se nada tivesse acontecido. Porra, tomar no cu, né? Puta que pariu. Aí eu fui lá, bloqueei o time Rioran, em tudo, no Twitter, bloqueei o time Rioran, no Twitter, bloqueei o time Rioran no Facebook, e falei, eu não quero nada com esse infeliz. Não quero nada com esse maluco, velho. E é isso, tipo, é impressionante a falsidade que uma pessoa pode chegar, tá ligado? É impressionante o quanto alguém pode dar uma punhalada nas suas costas e fingir depois que não aconteceu nada. Porque ele literalmente fez isso, ele me deu uma punhalada nas costas e depois fingiu que ah, não aconteceu nada, eu vou seguir o Bluelink nas redes sociais, vamos ser amiguinhos, se fuder. Então, assim, Rioran, se você estiver vendo esse vídeo, se você quiser se retratar comigo, quiser falar alguma coisa, pedir desculpas, você pode fazer isso, você pode falar. Se eu vou desculpar ou não, não sei, mas eu sou uma pessoa das segundas chances. Então, eu até daria uma segunda chance pra você se você quiser se retratar comigo. Agora, se você não quiser se retratar comigo, a gente só manda um ou outro tomar no cu e é isso, beleza? Então tá, pessoal, esse aqui era o meu vídeo falando sobre a minha treta com o Rioran. Obrigado por terem assistido. Falou! Tchau!